Participaram dos treinamentos os presidentes da mesa e os primeiros secretários das sessões eleitorais. Durante cerca de duas horas eles recebem os procedimentos de rotina. Aprendem a tirar dúvidas na identificação do eleitor, verificar credenciais de fiscais e delegados de partidos. Mas a novidade mesmo é em relação ao uso do leitor biométrico. Tarefa a ser aprendida durante todo o mês de agosto nessas capacitações. A leitura biométrica é um procedimento considerado simples e rápido. Com a digital previamente cadastrada é que o eleitor poderá votar. Mas alguns problemas poderão ocorrer durante a identificação biométrica. E é aí que a presença deles se torna mais do que necessária. Na verdade tem quatro tipos de desistuações. Aquele primeiro eleitor que ele chega e rapidinho a leitura ótica reconhece a digital dele. Tem aquele que chega e não reconhece logo no primeiro dedo. Pode no segundo, no terceiro ou no quarto ele reconhece. Então essas duas pessoas elas não precisam mais assinar na folha de votação. Essas duas situações. Porque quando é reconhecido os dedos, a leitura ótica, ele não precisa mais assinar a folha de votação. Mas a terceira situação tem o eleitor que ele não consegue ler por alguma coisa que aconteceu. Como por exemplo, quem trabalha com produto químico ou queimadura, então não reconhece. Só nesta semana receberão treinamentos mais de 700 pessoas que integram a primeira zona do cartório eleitoral. Robson será presidente de mesa. Ele participa como voluntário. Veio atraído por alguns dos benefícios concedidos ao cidadão que contribui com a justiça eleitoral. O motivo basicamente foi que eu vi uma reportagem do presidente da primeira zona que alunos universitários eles ganham as horas trabalhadas na eleição como extensão universitária. Neste ano o número de voluntários cresceu muito devido a ampla publicidade que o Tribunal Eleitoral deu com a colaboração da imprensa. E houve uma adesão muito grande porque além das folgas que são concedidas a quem trabalha na eleição, existe também quem participa em concurso, pode entrar como fator de desempate por já ter sido mesário.